Continua no futebol internacional, porque ontem teve o jogo pelo campeonato português. Ora pois, o Benfica! O Benfica vai ser o Chaves, o Lazaro tinha que ser o Chaves, né? Agora o seguinte, o gol, o campeonato, ó. Não interessa. Você vai dar uma olhada no frangaço português. Cara, que cita hoje, impressionante. 47 do segundo tempo. A partida ia terminando empatada em 0x0. Seferovic deu uma leve desviada. O goleirão Ricardo Nunes só acompanhou a bola passar entre suas pernas. Que frangaço, hein? É do jogo. Essa dói, hein? Essa dói. Caraca.